Salve, salve, galera! Beleza? Quem está na voz é o Mazze. Pessoal, todo mundo vai voltar com o God of War Ragnarok. E vamos lá para outra área 100%. Dessa vez é o Poleiro de Hell. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí para fortalecer o seu canal. E vocês ainda que não se inscreva, se inscreva. Então, bora lá! Tchau! Para o seu jardim. Pronto, dama. Então tá aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o seu canal. E até a próxima! Valeu! Tchau!